Olá, estou aqui no meu gabinete, despachando alguns decretos, tratando de temas do dia a dia da cidade de São Paulo, como o coronavírus, como as enchentes e alagamentos, e tratando de temas que ainda vamos ter esse ano, reforma aqui do centro de São Paulo, 25º ano da São Paulo Fashion Week, e dizer que queria agradecer todas as manifestações de carinho e apoio por essa nova fase do tratamento que comecei no dia de ontem, a imunoterapia, a quimioterapia já conseguiu abater e derrotar dois dos três focos de câncer que eu tinha, e eu tenho certeza que vou continuar a luta, vamos vencer, graças a todo apoio da equipe médica, e a toda força e fé que eu tenho recebido de todos vocês. Um grande abraço e até mais! Legenda Adriana Zanotto